Olá, pessoal! Hoje eu tô trazendo pra vocês o Latin American Game Showcase. Essa semana teve muita coisa e eu tive que escolher, né? Não dava pra eu ver tudo, assistir tudo e jogar as demos e fazer tudo que eu queria. Então, alguns eu desisti, né? Não dá. Mas o Latin American Game Show eu quis fazer pela quantidade de jogos BR que tem. É muito jogo brasileiro. Eu fui dar uma olhada depois na página deles na Steam e tem muito jogo brasileiro. Então, eu acho muito interessante trazer isso pra cá. Aqui vem a festa! Oi, pessoal! É Carolina Ravaza. Eu sou a voz de atriz da Colômbia. Eu gostaria de dar minha voz para os personagens icônicos em grandes franchises de jogo. Particularmente orgulhoso de representar os personagens latinos. E hoje é tudo sobre isso. Dando uma voz para a presença da América Latina na indústria de jogo. Exatamente. Ah, esses sons já saíram. Esse segmento é possível. Um carismático de história-driven, roguelike deckbuilder, featuring Fongan, Enterplanet Ship, Baby Violence. Vamos começar com o ZZillions. Apagando nas luces! Pup! Olá! Sombra! Ó, aqui. Ó, aqui. Ó que eu acho maneiro. Olha só. O nome dele é Ayrton. Né? Já começa por aí. Ayrton Senna. O nome dele é Ayrton Brandão. Não tem como não ser outra coisa sem ser... Ayrton here. Aí vai aparecer o nome embaixo, vai ter a bandeirinha. BR. 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 ZZillions é BR. Com Außerdem. Nós estamos em casa. Praticados de trabalho. Estamos nos preparados para trazer um novo conteúdo no jogo. Então, mantenham os olhos vivos. Obrigada por você. Com todos os seus suportes, e agora, aproveite o show. Desde o começo. Commander, temos voluntários. Você atira o povo que está na sua mala. Talvez nós temos uma chance. O Thanatos... Eu posso sentir que o Thanatos está atrás de nós. Eu ganho você. Se você quiser manter uma chance e lutar, temos que continuar perdendo. Blá, blá, blá. É hora de fazer algumas ferramentas, Commander. O que é o Draco? O Draco? Por que o Brasil não lança nada que preste? Por que o Brasil não lança nada que preste? Obrigado. 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 Isso ajuda muito. Astor, eu vi. Vou pegar em promo. Com toda a certeza que eu achei bem bonitinho assim a porradaria dele. Não é como é que o Brasil não vai perder. Ah, esses daí, ou do pré-show, né? Está escrito ali em cima. Main showcase, starts in 8 minutes. Esses todos já saíram. Astor já saiu para comprar. Zetzee Leland já saiu para comprar. Se não me engano, ambos estão na nuvem. Você pode comprar mais barato ainda. Aster pode enraver os segredos dos antigos e salvar suas pessoas. Aster vai se tornar a blade do monolife. Aster. A blade do monolife. Tem pra tudo ainda. Meu Deus do dog. Boa noite, garoto. Ele é maravilhoso. Ei, Lily, prontos para avançar? Absolutamente, Howard. Eu não posso esperar para encontrar o último disco. Não, fundo do mar. Depeon, Argentina. Não, não. Howard? Onde? É, gente, assim... Nossa, uma fita cassete. Eu acho que muita gente nem sabe o que é esse VHS. Chester? Chester! Não! Não, meu Deus. Deep beyond. Ai, gente... Ah, essa Dungeons & Drafters. Não, não, não. Não, não. Manalift Studios. É BR? Caríssimo. Caríssimo. Tá 80 reais. Caríssimo. Eu fiquei bege quando vi o preço. Muito caro. Mas eu vou jogar um dia. Eu achei muito gracinha o jogo. Tem uma demo. Tem uma demo. Tem mais um... Dungeons & Drafters. Eu acho que lançou ano passado. Também quero pegar. Ah, parece um jogo de B.A. Ou melhor, de G.B.C. Seu Game Boy Color, né? O estilo. Qual o nome? Glorie Hunters & Mexico. Agenda de G.B.C. Me lembra muito Zelda de G.B.C. E esse estilo. Meu Deus. Eu acho interessante, às vezes, quando a gente pega uma coisa que era limitada antigamente. E trabalha um pouco mais Nessas limitações, sabe? Por exemplo, essa elaboração Toda que tem aí Ela não ficaria bonita no Game Boy Color Ela não funcionaria no Game Boy Color Então você só Ali, tá muito além Dos pixels que poderia Mas a gente ainda assim dá aquele Feeling do pixel antigo Olha Pera, só tem disponível Pro Game Boy Color e Pro Itio? Meu Deus do céu Kid Pilot Ah, é Aquele que você finge que é até um piloto Isso parece CVR Kid Pilot, America Aí, tem prestinho só Oh, meu Deus do céu A meta ali embaixo, tá vendo? Eu acho que é BR esse. Vamos ler do Mad Jack, isso aí tem na nuvem, acho que é BR também. Só que ele é muito, muito... Flashlight, sabe? Tem muita luz piscando no mesmo tempo. É BR, viu? Hammer Niners 5. Então, assim, esse não seria um jogo que eu jogaria horas e horas e horas. Eu daria um tempinho por causa dessas luzes o tempo todo. Ok, boss, rocha! Oh, não! Pam, pam, pam... Para cuidar de nosso vidro! Agora, seja um bom jovem e morte! Esse jogo, apresenta a sua mente. Bola Bad Jack. Mullet Mad Jack. Caraca, tem na nuvem também Sci-fi mystery Interessante Neurodiver Leia apenas as memórias Neurodiver Mejipul Seu nome é Golden Butterfly E ele não deve ser confiado Ele é perigoso? Eu tenho acesso a todos os dados do Minerva Que é um movimento bastante maravilhoso O que é a razão para isso? Para sentir bem sobre você? Isso é emocionante Oh... Então é isso Talvez você vai ver você novamente Tem uma demo Tem uma demo Hum... Quem sabe Parece ser uma coisa mais... AI Somnum Ah... Um... Vai ter isso Que é uma meta É uma meta Que é uma meta Que é uma meta Que é uma meta Né villages! M2 hat games. Deviarlas. Huh. Ah, dois tê. Thou who sees all of us. Palmas Dao era o servidor Ou o destruidor Vamos começar, vamos mostrar os novos Meu deus! Devolver, Raw Fury e um vendedor Bem-vindos à edição de jogo de jogo latino-americano Deixem-se para uma seleção de mais de 70 títulos de toda a América Latina Cada uma declaração para o talento e dedicação dos nossos desenvolvedores Espere-se de uma premiação do mundo, anunciações de jogo emocionantes E deslizamentos exclusivos para as notícias próximas Deixem-se para este logo Deixem-se para quais jogos têm demo de jogos Deixem-se em uma venda de Steam Deixem-se de hoje até 15 de junho Featuring over 150 games Including a rich assortment of demos and discounts None of this would be possible without the long-lasting support of our presenting sponsors Devolver Digital, Raw Fury, and fellow Traveler And to our sponsor, Panic And now, let's dive in Beginning with a selection of games bound to captivate you with their unique gameplay mechanics And the premiere of the world How about this? Dreams Incorporated Ah, it's from the company that made the... Crystales Or better, Crystales 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 Que eu ainda não consegui jogar É muito interessante É... Mano... Parece que tem algumas partes não tão finalizadas Ou é assim mesmo? Ou é assim mesmo? Ai, parece termbase também Hum, é de tirar foto Hum... Parece uma graça Prisma Da Colômbia Se eu não kickstarter Uh Será que é isso? Oh meu Deus, o que que é isso? Você está usando slime para limpar? Tatiã da criança Tan 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 Goblin King pera aí, ai jesus ai que horror tem uma demo, não vou jogar não meu deus eu estava o que está acontecendo? eu estava perdido br meu filho, eu estou realmente perdido, o que é isso? a decepção e as mentiras, o que é? 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 o capoeirista o capoeirista o capoeirista o capoeirista o capoeirista o capoeirista o que é? o que é isso? O que eu achei legal na gameplay é que você não é só um personagem. Você não é só um personagem, você tem quatro, você pode botar quatro e você escolhe. Embarque em uma jornada electrificante em Into the Grid. Um trillin' roguelike deckbuilder que puxa as fronteiras de uma gameplay estratégica. Traga em um setembro de cyberpunk em que todos os movimentos podem ser o seu último. Não é mesmo estilo. Já mostrou de que país que é? Tomem. 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 Estar astro-powwałere dentro da direita até mesmo neste nível sem fins, sobre o novo. Descari alturas para todas as coisas no casamento. Descari, e pregame para ser asuente. Introducê-se em 골� Darren Bairto e аmpt. enfrento no Cender. Do Vaior nasilo. Do Ioran sozinho. Tinha-se no Jessica. Ele ainda pensa muito. Ele estava no poor. Não é meu estilo, mas eu tenho que conhecer um monte de gente que eu gosto World Premiere Estrela Mundial Ah, eu tenho... Eu tenho Weaver Eu tenho Walker É interessante que o... Corre, criança! Olha só, criança Agora ela vai sair na porrada Ele com esse negócio aí na cabeça me lembra a Ico Com certeza é completamente diferente Heaven Crawler, Mexico Para ser anunciado Tem uma demo ali, tá em cima ali Eu acho que essa eu vou jogar Play-Demo Parece a VR pelo estilo O jogo de verdade... Britain Quantum É isso É isso Ih, meu Deus, fez o do carinho Steam VR na chuva BR pra mim não rola Tinkertown Ah, esse é de porradaria, não é? Esse é BR? É um jogo de luto BR, se eu não me engano É um jogo de luto BR, se eu não me engano É um jogo de luto BR se eu não me engano Não, não é O��요 Max paying U C Máximo atendimento BR Do Kara Dimensio 2 v2 É essa que eu acho que eu já chamou meio que bur Meghan É uma confusão Eu já sou ruim com o jogo de luta 1v1, imagina 2v2 Ele tem um... 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 uma eking simponki Não adianta mais. Jesus' Legacy, the brazen age. Dum-dum-dum-dum-dum. Jesus! Entra no mundo da Máfia BR também, one card, one shot, Máfia Lui Linguiça Pega um trabalho Lucky Money Ah, ele fugindo, você tem que atirar nele Interessante Interessante E assim passou a passar que toda a humanidade foi culpada por os pecados de um único homem Agora é o tempo para aqueles que permanecem para reclamar nossa casa E amarrar os títulos de maldade E você, nosso Senhor, deve forçar nosso destino Por favor, não importa, nossa gente está morta O que você tem que morrer É muito jogo brasileiro Acontece, irmãos, sua causa de Hive. Um sacrifício deve ser pego. Tenha forte. Pegue seu coração. O Iron Hive endurece. O Iron Hive. Interessante. O Diablo me parece um personagem latinoamericano que se repite em muitas histórias, que está constantemente em vários de nossos espaços, em nossas narrativas. Me encanta, me encanta o Diablo. Vou dizer uma coisa estranha, mas Gabriel García Márquez, eu acho que faz falta fazer algumas coisas de realismo mágico mais. Eu acho que o formato do realismo mágico poderia representar muito bem em um videojuego. De fato, se foi feito em outros jogos, mas eu acho que de sua obra poderia sair algo muito interessante. Dom Francisco, nós precisamos colocá-lo em um jogo, rodando alguma forma de um jogo muito assustador, que se torna mais e mais sinistro. Ele ainda está vivo? Eu não acho que ele está. Eu acho que ele passou. Pode confirmar isso para mim? Eu não sei o que é. Ele está vivo. tá bom? Outro jogo querido. Quero sentir esse jogo. Boa, hein? Br, eu amo esse estúdio. Mais outro jogo, Br. Olha que legal se eu pego o poderzinho dos outros Caracada derrotado Mais forte eles ficam? É Faz sentido, tipo, é para balancear, né? Se você matou os... Aí eu acho que vai da forma que para você é mais fácil, né? Gurei Gurei Isso é um The Hidden Object, eu já vi Ai, que coisinha fofa O The Hidden My Paradise, Mexico Oh, meu Deus, é bichinho Uma graça, uma graça Ah, é para fazer igualzinha foto Ah Ai, que maneiro Eu gostei disso Isso dá um spin diferente O fato de que você tem que imitar a foto que tem Não é só você achar as coisas, sabe? Não é só você achar as coisas, sabe? Interessante, interessante Ah, esse aí, acho que é BR também, é de pirata Ah, esse aí, acho que é BR também, é de pirata Eu achei uma graça Ah 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 Aí, ó A estética dele Olha 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 Tem 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 Vem para sua tia e venha para o primeiro jogo. O que é seu sucesso? Adore o jogo à lista de desejos. Vem brevemente. Você está enviando minha habilidade. Você está enviando meus habilidades em frente, só que todos os sistemas vão gostar. Você está enviando meus habilidades. Ele está enviando os habilidades de todos os que servem. E é assim que eu tenho uma habilidade. Já estou enviando meus habilidades. Excelente. Aparece meu habilidade em frente, eu tenho que comentar. Aparece seu habilidade em frente, mas não é corrigado. Sadie Clube de Crab Pods O Arco é um RPG que convidá-lo a um jogo de trânsito e caminhar com vários personagens em uma busca para a venganza em uma fronteira de uma fronteira de píxeladas. Hoje, nós vamos desligar em algumas de seus mecanismos, com uma fotografia de um jogo que vai fazer a um jogador mais difícil de se sentar e tomar cuidado. Essa é uma parte avançada do jogo, onde nós ficamos muito curiosos para A Chupacabra? Tem uma demo. É hora de experimentar a dor e a grita do mundo do Arco por si. É hora de experimentar a dor e a grita do mundo do Arco por si. Meu Deus, sacou o jogo? Ai, que jogo que é fofo. Project Timmy. Sasha's Curse. Oh... O mundo premiere. O que? Ah, Estateira. Estateira é bem, né? Pixel Heart? Ah, eu vi. Uma graça. Tan 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 tan. Lembra muito DuckTales E olha esse saxofone Delícia O objetivo é pegar todos os bichinhos, os pequenininhos, né? Olha, Rita Rose com os goslings e milo Naughty Geese, BR, falei que está a ter a BR Uma graça, uma graça Mas não está em demo Uma nova história Não dá nem para ver o que está acontecendo Runa e o Teikuru Legacy A Rampina Está tudo acontecendo muito rápido, cara Não consigo ver Rapim Vamos, capivara Um Tucano Uma Cobra O que é isso, rapaz? Tudo balança, tudo chacoalha O que é isso, rapaz? O que é isso? Eu tenho survivors de 2 pessoas. Vinebound ali, viu? Breathpoint Entertainment. BR. Eu acho que tem demo que eu vou jogar. Demo. Sempre que tiver um jogo em BR, assim, que forme mais meu estilo, eu quero jogar uma demo, alguma coisa assim. Eu gosto de trazer. Tem muita gente que não sabe. Slime Heroes. Slime Heroes eu também vou jogar uma demo. Tem muita gente que não sabe, não pesquisa, tipo assim. Ah, essa empresa aqui. Ela não pesquisa se é BR ou não, sabe? Eu acho isso muito ruim. Slime Heroes. Uma graça também. Outro que é uma graça. Uma graça. Olha aqui. Corrupa de Silva. Stamheedle! Yeeey! E aí o carnaval tem muitas cores, muita música, muitas roupas elegantes e divertidas. Então um jogo conseguisse misturar a mecânica de design de roupas com até mesmo gerenciar um desfile. Eu acho que seria algo muito divertido. Há algo que existe em Colômbia que é o tejo. O objetivo deste jogo é lançar um pedaço de metal a um arro e o papel cheio de pólvora explodir. Então acho que algo com isso seria muito interessante de fazer. O transporte público é bastante caótico e você tem que estar muito atento. E acho que é uma experiência de survival. E ver como a que micro você entra. E mais, acho que há um jogo peruano que se inspirou bastante em isso para fazer um jogo. Eu acho que poderíamos fazer algo com Elias dos Muertos e com o Cempasúchil. E com essa ideia de que nos vêm a visitar cada ano e a comida vai perdendo o sabor. E acho que isso também estaria muito bom para um videojuego. O mundo primeiro. Isso. Bom saber. Isso. Os anhelantes viajeros do mar, nascidos do continente dos Reis, sem saber o que eles deparava de trabalho, sudor e lágrimas, armaram suas casas de barro e plantaram vida, compartilhando com outros cuja natureza desconocida. E com mais força que nunca lutaram para manter suas raízes, suas creências. O que é isso? O que é isso? O que é que ele está lutando? Eu estive aí. Existe algo distinto que vive em lo profundo. É como uma sombra. Agora, eu sinto comigo todo o tempo. O caminho para o aberto. O caminho para o aberto. Tá bom. Meio. Acho marrão. Vibexpin. Unity. Unity. Yarnspinner. Ah, um ponto e clique. O que é isso? 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 Hollow Flower da Rentina O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? Não entendo nada Split O que é isso? 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 Já botei no meu checklist esse jogo Aí, isso é tipo Os folclores brasileiros todos, sabe? Boitatá Buma meu boi Among the Stars Eu já meti na minha wishlist com toda a certeza Be the resistance Muito maneiro Muito maneiro Não temi na minha vida Não temi na minha vida Não temi na minha vida Deu Interessante o arte. Muito maneiro. Muito interessante. Eu quero que as Alice e as tienta também. A criação. Boa noite. Vamos lá. Puxa. Tem uma demo. Olha que legal. Me recomenda em 2021. Deep Slumber. Tem uma demo. Olha que interessante. Não sei, Austral Vim. Abstrato. Digitão. Burilemon Burilemon? Ele é o Bartoroico, não? O que é isso, Jesus? O que é isso? O que é isso? Burilemon Não entendi nada Oh Ah, sopa Passou no Arroção Direct Sopa, Tale of the Stone and Potato Ah, mas olha É um Cross-country Argentina, Colômbia e México Eu quero muito a gastro game Mas é uma graça 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 E aí E aí É que estamos falando de Luís Miguel Que você estaria super interessante O sol de México Assim como os latino-americanos Eu acho que é uma das pessoas mais icônicas Que eu sei que existem e transcendem Os países dentro de Latinoamérica Selena Selena, cantaria Selena, cantaria O que tal um de ritmo? Não Não sei, Cheyane Creio que Cheyane é um bom exemplo É como um dos cantantes que une Generaciones e sobre todo A mamãe e aos filhos Creio que Cheyane seria um bom exemplo Para colocar de Latinoamérica Oh Oh Eu acho interessante Como tem muitos jogos Latino-americanos Em que eles são muito mais Focados em narrativa Para que salgamos De la lucha Antes Porque nuestra patria Grita e necesita De todo O esforço De los zapatistas Eu oro en ti É um meio que um Metal Gear Solid, né? Paco Rodrigues Ah, eu vi esse jogo já. Vamos ver o nome dele. Achei ele bem louco. Key Locker. PR. Se eu não me engano, eu vi no Xbox ID. É que a música foi criminalizada. Ela é um robô e ela não pode estar com música. E aí E aí E aí E. Locker, turn base side to prank action. E parece ser de dancinha também. Travel on, pigeon. Tem uma demo. O que está acontecendo? Quanto maior o combo. Quanto maior o combo. Meu Deus. Extinction rifts. Excubite. Quanto maior o combo. Ele quer apagar as luzes. Espera. O jogo apagar as luzes? Eu não estou acreditando nesse jogo. Desvelado. Argentina. O foco do jogo é apagar as luzes. Eu não aguento ter uma demo. Eu acho que já lançou. Olha uma demo. Olha que legal. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Alguém vai de veste? Que bonitinho Ah, é que meu dedo que bonito Mais um BR Bonito Gostei como é que eles botaram o fundo Ficou lindo Não jogaria, mas achei lindo Estou achando na casa Eu acho que não dá pra ver direito o personagem Eu tenho problemas com isso Quando o jogo é muito, muito espaçoso E o personagem é muito pequenininho Eu não consigo ver Windrunners BR, mais um BR aí pra nós Temos um momento para agradecer os apontadores Trello Traveller Um jogo de indígena dedicado ao histórico Caraca Wunderstars A Culebra Ruffury Um editor com um longo compromisso Com suportar os desenvolvedores Na América Latina A apresentação do nosso título Zedzelian E o desenvolvedor digital Renata por suportar e promover As visões artísticas dos desenvolvedores No mundo Assim exemplificada por Neva Um filme emocionante Não tem país Que brilha com seus pais Esses espaços de coragem E o sonho do som Então quem melhor que eles Para apresentar o nosso próximo segmento? Mad Mushroom Mad Mushroom Pitcair Studio Mad Mushroom Mad Mushroom Ah Panic Atomic Picnic Qualquer Eu joguei a demo desse jogo BR Eu joguei a demo já Ela é super interessante para se jogar com amigos O problema é esse Porque tem que jogar com outras pessoas Jogar sozinho, eu não achei lá a grande coisa não Ele é um PVP Muito legalzinho Muito divertidinho Atomic Picnic. Join the playtest. Eu tinha entrado no playtest, eu acho. Será que eu ainda estou? Centro de antecipação. BR Esse jogo não é pra mim porque eu tenho ansiedade. Eu não posso jogar jogo assim, não. 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 Para! Você está me dando nervoso. Que graça! Esse não é um Farming Boy? Alguma coisa assim? Super Farming Boy, olha. Que graça, gente. Você tem combo de fazenda. Oh, mamãe! Milão? Não! Ele vende de volta. Olha que sacana! Ah, tem uma demo. Pode ser. Super Farming Boy. Que bonito. Que bonito. Muito bonito. O Shading. Beleza. Você vê. Você pode ter trabalho. Eu ouvi alguém que está perguntando sobre você dentro da Rusty Crow. Você lembra um pouco da Motha Mangás. Eu prometi que eles pagarem. Ele foi levado. Há uma demo. Apenas a desculpa e a dor de azul azul em todos os lugares. Fale a demo, agora no Steam. Pronto disponível em suas plataformas favoritas. Firewatch Antara Goose Game. Despelote é uma aventura de vida sobre a idade e a graça mágica que o soccer levou sobre as pessoas do Equador em 2001. Por então, Julián Cordero, parte desta pequena edadinha de Equador, foi na idade perfeita para não apenas o esporte, mas também a liberdade e magia que ele sentiu apenas com a bola ao redor. Com a bola nos pés, o mundo transforma em um jogo para aventuras mischivas, maravilhosas exploradoras e conexões humanas não esquecidas. Algumas conexões. Algumas. Algumas. Julián! Toma! 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 um outro strike parece Tem uma demo available. Playloaders. Strike! Ah, os oceanos... Os oceanos... É... É, não é? Eu sempre me pergunto a mesma coisa. Eu vejo o mesmo trailer trinta vezes e eu sempre me pergunto. Glenn Wind Walker. Eu sou o Captain America. Não, não é? Ela não está brincando sem uma crew loyal. E eu estou procurando o melhor. Ok, time. Vamos focar. Cuidado na sua parte, Biot! Não, não. A aliança não se soluciona. Nós precisamos de ser mais forte. Vai ser difícil. Mas... Eu não posso fazer isso sem vocês. Tchau, galera. O que está agora? Oh! Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Um. Hmm... Under canapes... México. Hum... Que não é uma casinha. Que bonitinho a Cazebre. Não, parece ser survival, né? Ninja Garage. Que grande! Estou falando de japonês. Cuidado! O final da guerra é que vai ter! Nihongo? BR, o Carborette Effect. Que que é isso? Ah! Que interessante! que interessante olha isso o mano fala que br não é normal olha isso o que maneiro cara loucura e aí e aí e aí e aí A CABETA EFFECT amatório na página E sim atraía uma vàia que havia uma pessoa em casa que se chamava Pacita e lembra que quando ireia apaga as maquinitas a força porque a pessoa em uma cidade ele tinha caído e a máquina e queria cuidar de isso Temos mudado da República de Jamaica para os Estados Unidos e nunca saímos. Então, para nós, videogame foi a forma de interagirmos com os outros e também ter amigos. Então, minha mãe foi a que me introduziu aos videogame. Muito legal. Memórias hermosas. Eu me lembro, na verdade, agora que você me lembra, é de ir à férias e comprar os cartuchos de The Family, o adaptador, e poder jogar um monte de outras versões de jogos hackeados. E, em particular, um que era um hack de Chippendale, que estavam também Mario e Sonic como personagens elegíveis. E, na verdade, me deixou essa memória gravada e era muito divertido. . 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 Estrada alguma coisa ou não? Ele é considerado difícil Que é pra morrer Pra você morrer várias vezes, eu acho Bitter Sweet Birthday Sai ano que vem Tem uma Dema, não jogarei, desculpa Já falaram que é difícil, queram não Ai, Abyss X-Zero Mega Man Legends BR, tá muito bom Estou aqui há dois anos, mas olha só como eles estão dando Mas mano, tá Uma love letter to Mega Man Legends muito forte Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O cabelinho, bem patricinho O estilete na chin Esse é o Patricio ainda? Tá, esse é tipo o Puyo Puyo Super crente de Merrickon Usando a musiquinha do Tetris Agora, porque são baratas? Eu gostaria de entender Ah, Dream Sweeper Por que tem esses números? Ah Mano, Dream Sweeper Por que é igual ao Minesweeper? Aquele jogo, Campo Minado Mano, é um campo minado, é sério isso? Olha isso Mano, eu super quero tentar Que maneiro Uma mistura de jogo De Campo Minado, cara Que legal O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que nervoso Ele não tem uma perna? Ele não tem uma perna? Capitão Roja Ok, parece ser um Metroidvania Mas... Não Não Ele não tem uma perna Eagle Knight Paradox Eagle Knight Paradox Merrickon Que maneiro Nossa, interessante Ah, eu vi esse jogo Ah, eu vi esse jogo Eu já botei ele no Misty List no caso Ele tem um... Ele tem um... O criador falou que é um DMC De Castlevania Um... Então... Eu estou falando Um... Então eu vou te ver Existe Um... Um... Olha, Um... 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 Que tal Um... 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 Oh, você deve estar brincando Tem uma demo, quem sabe Soul Quest Ai, que lindo Que bonito Eu adoro quando o pessoal usa voxel assim De forma correta Olha que lindo, mano Tem um Q de Paper Mario, olha É só um nome? Passou? Não Codex Externo Eclipse México Muito maneiro, muito bonito Muito, muito, muito bonito Vou ver se ele está Em Chile temos muitas legendas urbanas ou mitos, por assim dizer E acho que o Caleuche é um barco fantasma muito icônico Então acho que deveríamos aproveitar isso E ainda visto o Caleuche em videojuegos O visto em cómics, películas, mas não em videojuegos Mano, tem um Caleuche Eu acho que é o Chupacabras O Chupacabras é este animal aí mitológico Lleno, rodeado de legendas, tanto políticas como sociales Em México, que eu acho que seria uma boa história Não sei se é, eh, nem sequer Argentina Talvez é Mendocina, que é de onde eu sou e não, de Mendoza Que é o Futre Uma pessoa sem cabeça do campo O campo mendocino, tipo deserto, que anda aí Se te agarra o Futre, ele te faz merda Así que, eh, tem que correr do Futre Ai, de terror Ai, esse mistura FMV Com, é, não, 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 obrigado, tô bem Tá ótimo Mais um jogo de terror Aquele jogo em específico, ele mistura É, partes, é, vida real, né Eles usam FMV Em HD E outras partes são, tipo, 8-bit Pixelada Ué, turn-based? Strategy? Tocorro, resistível de estratégia Que nervoso Dá licença Não, 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 obrigado, tô bem Jogo de terror, pulo Mais um jogo de terror Saia Não Dream pools Não, odeio, odeio espaço iluminar Não gosto Dream core, dream pool Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, odeio espaço iluminar Não gosto Não gosto É, eu tava, eu tava esperando Tava demorando, né Saboros BR Ah Sobre a indústria alimentícia Interessante É assim que eles fazem Um linguiça Salsicha É com os restos Olha, você é a galinha Fuga das galinhas Que isso? Foge Pá, pá, pá Pá, pá, pá Tem uma demo Não jogarei Desculpa, gente Tô bem Tô bem Palha de Hell Blood Rush BR Mais um BR Mano, tem muito jogo BR Cara Mas pode OK Oh, mania! Eu achei interessante, achei interessante. Tem uma Dema, tem outra Dema. Mais uma Dema aí, BR pra vocês. É Chess? É. Que maneiro! BR também, olha, mais um BR, cara. E levou tanto para mim. Mas não mesmo aquela coisa... vai me manter... de acelerar o que é meu. Sacrificar? É, hein? Só pra lá. Interessantíssimo. Muito legal. Não jogarei, mas achei interessante. Tem uma cara de City Pop. Não. Deixa pra lá. Digitão Exorcista. Digitão Exorcista. Só uma datinha A minha música Ah, nossa, mas é a minha música Dos co-criadores de Tormented Souls Abstract the Stone, de novo É, não é meu estilo Astro Rot Tá aí, Chile Mas não é meu estilo Vou pular Muito bom Vou ter que baixar algumas damas Um grande obrigado a nossos apresentadores Devolver Digital, Ruff Fury E um velho traveler Nós também estamos muito agradecidos por Panic Along with our broadcast partners IGN and Steam And let's not forget our invaluable allies And partners River, Adba, Arcella Sound PressOver, Filo Animation Studios Café Cultivar And Mion Noroshi Um grande obrigado a Jeff Keeley Emily Bushok And the entire Summer Game Pass team Their dedication has been instrumental In amplifying our voices And showcasing our talent to the world Before we wrap up Here's a message to the scouts And publishers tuning in Over half of the games showcased today Are either self-published Or open for publishing opportunities Sim, muitos If any of these games caught your eye But you're unsure of how to contact them Reach out We can help you connect Stay connected with us on social media And join us throughout the week For developer interviews And exclusive demos I'm Steffi Varela It's been an absolute pleasure hosting for you today But of course We have one more thing And trust me It's going to blow your sombrero right off Hasta la próxima Muito, muito bom Gostei muito Muita coisa interessante Santa Mascota El pueblo donde no pasa nada Hasta ora Pablo Cruz Oh Ah Putz Eu sei o nome disso Caraca É Mariachi 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 Chronicles Alguma coisa assim La sombra Olha A iluminação Que coisa linda Mariachi 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 Falei? Alguma coisinha Mariachi Mariachi Legend Falei? Alguma coisinha O que foi Apareceram algumas coisas ali Mas acho que já pegaram Deviam ter sido algumas Algumas keys Né? Foi do nada Mas acho que já pegaram já Porque isso foi ontem Tô vendo um dia depois Foi muito rápido Bom, anyway Gente, muita coisa maneira Muito jogo BR E eu espero que vocês Comecem a prestar mais atenção Nos jogos BR que estão sendo lançados Por aí, ok? Então é isso, tchau tchau